E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo para falarmos a respeito do nosso mercado brasileiro de mangás. E olha só, esse vídeo ele foi feito também com a ajuda dos membros do canal. Então se você quiser se tornar um membro e ajudar aqui de vez em quando na pauta de alguns vídeos, pô, já clica aí no botão seja membro e se torne um membro que você ajuda a gente pra caramba. E o que nós vamos falar nesse vídeo? Os pontos positivos e os pontos negativos das principais editoras que publicam mangás aqui no Brasil hoje em dia. Então se você quiser saber aí os pontos positivos e negativos das editoras, continua no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo pra vocês. Já lembra de deixar o seu like aí no vídeo porque ele ajuda a gente pra caramba. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa aí o sininho de notificação. Porque aí assim sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E lembrando que esse tipo de vídeo não tem um intuito nenhum em denegrir as editoras, muito pelo contrário. É mais pra elas saberem o que elas estão acertando e ainda o que elas podem melhorar. Então vamos começar com a editora Panini, né? Então o que eu e os membros ali do canal listamos como pontos positivos da editora? Primeiro de tudo, o seu catálogo. A Panini tem um catálogo bem extenso de mangás. Eles lançam muitos mangás por mês. Eles pegam muitos títulos que são famosos. Então aproveitam o hype aí dos animes, das estreias, dos mangás que estão vendendo bem e trazem aqui pra gente. Independentemente da quantidade de títulos que você compra ou não, ter um catálogo extenso já se torna um ponto positivo porque você dá bastante opção pro público-alvo, né? Pro seu público colecionador. Então ponto aí positivo pra Panini. Outro ponto positivo da Panini é que eles têm um lançamento de mangás muito rápido em consideração ao anúncio. Então o mangá é anunciado, poucos meses ele já é lançado. E a gente já tem exemplos aí que até nós vamos comentar em outras editoras de anúncios que demoram anos e anos para sair. A Panini, ela já é mais controlada em relação a isso. Então anuncia aí no máximo uns três meses, uns quatro meses, eles já lançam o mangá. Outro ponto positivo da Panini é em relação à sua periodicidade. Então eles conseguem manter os mangás de acordo com a periodicidade anunciada. Existem sim alguns atrasos, mas esses atrasos não costumam ser muito longos, né? Os mangás eles conseguem ali se manter. E fora que, mesmo que o mangá atrase um pouquinho, alguns dias, isso não interrompe no lançamento do próximo volume. Então eles conseguem manter organizado essa questão da periodicidade. Outro ponto positivo da Panini é em relação aos brindes. Praticamente todos os seus mangás lançamentos vêm com brinde, vêm com algum tipo de brinde, um marca página. E sempre que dá, eles colocam algum outro tipo de brinde em alguma outra edição. Claro que nós temos alguns títulos que têm mais brindes e outros títulos que têm menos brindes. Mas a editora sim consegue ter aí uma lista extensa de mangás que a gente ganha algum tipo de brinde ao adquirir. E um outro ponto positivo da editora Panini é que ela tem uma distribuição maior, né? Em relação às outras editoras, né? A distribuição da Panini tem um maior alcance pelo país em relação a outras. Muito disso porque a Panini ainda faz a sua distribuição para bancas. Tem muita gente que não consegue comprar online ou não tem acesso a uma livraria perto de casa ou alguma loja especializada e ainda fica muito dependente das bancas. E nós temos as outras editoras, né? Que não fazem a sua distribuição e que acabam ficando mais dependentes aí das lojas online. Então a distribuição da Panini acaba abrangendo um público maior, mais estados, né? Mais pessoas por conta disso. Agora em relação aos pontos negativos da Panini. O primeiro ponto negativo é que os mangás, eles somem muito rápido. Então a gente tem exemplos de títulos que não tá nem no seu volume 2 ou 3 e já não tem mais, ou seja, não encontra mais. Um exemplo muito recente é o mangá Chainsaw Man, né? A gente teve o lançamento aí do volume 2, mas ninguém conseguiu encontrar mais o volume 1. Hoje, até hoje, na verdade, você não encontra, né, esse volume com muita facilidade. A editora, ela já tá mais atenta em relação a isso do que ela estava anteriormente, mas ainda é um grande ponto a se observar. Outro ponto negativo da Panini é em relação ao marketing. Eu sei que a editora, ela tá passando por reestruturação, ela tá mudando muita coisa, mas eu ainda acho o marketing da Panini muito fraco, né? Eu ainda acho que eles precisam investir mais em divulgação das suas obras. A Panini é uma multinacional, ela tem a capacidade pra isso, pra fazer com que mais pessoas conheçam os mangás. É igual eu falei, a editora tá passando por essa reestruturação, eu entendo que eles estão fazendo mais lives, estão trazendo os anúncios de uma forma diferenciada, em vez de simplesmente a gente descobrir que o mangá vai ser lançado. Mas eles precisam se atentar muito em relação a isso, né? A conseguir tirar essa imagem manchada que a editora tem em relação ao público. Outra questão que, tecnicamente, tem a ver um pouco também com o marketing é em relação às assinaturas. Eu nunca indico ninguém a fazer assinatura da Panini. Por que, Jô? E você faz assinatura? Não faço, mas eu vejo muita gente reclamando. E, assim, não é uma reclamação esporádica. Muitas pessoas reclamam de problemas com assinatura, de que a assinatura não chega, ou de que quando chega, chega um mangá errado, e pra trocar... Eu tenho um amigo, inclusive ele é membro aqui do canal, e foi ele que citou isso, né? O Leonardo, o Mr. Death aí. Ele falou que já tentou trocar um monte de vezes o mangá dele de Jujutsu, que sempre chega errado, só que nunca vem o volume certo. E, como eu falei, não é só ele, né? Muita gente também reclama de problemas com a assinatura. De, às vezes, mangá, né? Eu tive um exemplo aí de um amigo que ele assinou Monster, e demorou meses pra ele receber o volume 1. É uma zona, é uma desorganização total, e que isso precisa ser visto o quanto antes, se a editora quiser atrair o seu público, né? Pras assinaturas. Que, muitas vezes, elas são mesmo mais em conta, só que o pessoal acaba não indo por medo. E um outro ponto negativo, também atrelado um pouco a isso, é a loja online da Panini. Eu também vejo muitas pessoas reclamando de que, às vezes, fazem uma compra lá pela loja online, e depois recebem um e-mail falando que aquele mangá já não tem mais. E o pior que é, como eu... De novo, não é igual mesmo o caso das assinaturas. Não são situações esporádicas. São situações que eu sempre vejo acontecendo mês a mês. Fora que, também, a entrega pra determinadas regiões acaba sendo muito longa. Eu, por exemplo, já comprei algumas vezes no site da Panini, e mesmo sendo de São Paulo, né? Que é o mesmo estado onde a editora está, demora muito tempo pra chegar, de duas a três semanas. Então, eles precisam, também, organizar pra que, cada vez mais, as pessoas tenham a sua entrega mais rápido. Visto que a concorrente, que é a Amazon, possui um sistema de entregas bem mais rápido e mais eficiente do que a Panini. Então, se ela quiser sair na frente, né? E ser referência em relação a isso, precisa se atentar nessas questões. Bom, agora nós vamos pra editora JBC. Então, quais são os pontos positivos da editora JBC? Primeiro de tudo, é a comunicação. A editora JBC sempre manteve uma boa comunicação com o seu público. Eles fazem live toda semana, contando as novidades, né? Antigamente, a gente tinha o Renshin Online, que era um vídeo, também, que eles eram sempre transparentes com as coisas que aconteciam. Coisa que falta na Panini, né? Que é o que a gente puxou ali na questão do marketing. E eu acho isso bom, porque o público acaba ficando mais compreensível em relação à situação de algum título ou algo que a editora esteja passando. Outro ponto positivo da JBC são os brindes, né? E acho que mais do que a Panini, a JBC costuma fazer uns brindes bem diferenciados, né? Ainda mais em relação às suas assinaturas, que acabam também sendo um grande atrativo. Então, a JBC, a gente tem os marca-páginas, tem os pôster, tem o marca-página duplo. E aí, é brilhante, não é fosco, é isso, é aquilo, né? E aí, os colecionadores de marca-páginas e de brindes ficam loucos. Então, isso, com certeza, é um atrativo, né? Um ponto positivo para a JBC. E um outro ponto positivo da JBC é que a assinatura funciona muito bem. Diferente da Panini, eu só vejo elogios para a assinatura da editora JBC, que é uma assinatura bem mais controlada, você recebe certinho, se você precisa fazer alguma troca, é tudo feito de forma muito simples e prática. E quais são os pontos negativos, né? Os pontos de melhoria da editora JBC. Primeiro de tudo, distribuição em blocos. Eu meio que coloco a distribuição em blocos em uma interseção entre o ponto positivo e o ponto negativo de melhoria. Por quê? Eu gosto muito da distribuição em blocos, mas quando ela é controlada, né? Quando a gente, de fato, não fica muito tempo sem receber aquele título. Muitos títulos da JBC, não por conta de hiatos, acabam tendo a sua distribuição em blocos afetada. E eu cito como exemplo aqui o A Heroica Lenda de Iceland, onde a gente já tinha mais de 15 volumes lançados no Japão, na época que ele saiu aqui. Saiu o volume 1, o volume 2, e depois de muito tempo acabou saindo o volume 3, e agora está até que saindo com uma frequência maior. Eu acho que uma distribuição, assim, muito espaçada, né? Eu entendo que a gente passou por situação de pandemia e de tudo mais, mas eu acho que uma distribuição, assim, determinado título, que a gente já tenha uma quantidade de volumes, e que fique muito espaçada, acaba afastando o público. E, infelizmente, aconteceu com o Arslan, porque ele é um título muito legal, e que eu acho que se o título não tivesse sido esquecido tanto assim, a gente teria um público maior. O mesmo caso com o Key Holder, que é um mangá que eu sempre esqueço, o que já aconteceu, porque de um volume para o outro, é muito tempo, né? E aí você acaba não dando tanta prioridade assim, por até ser uma história que, ah, por conta de eu ter esquecido, eu vou pegar ali algum outro mangá que eu me lembre mais, ou que eu me apegue mais. Um outro ponto de melhoria da editora JBC é a falta de loja online própria. Eles têm já a Japorama, que é uma loja física, que não vende só mangás da JBC, de outros também, mas ainda sinto falta de uma loja online da JBC. JBC, porque isso vai fazer com que esse público mais afastado consiga ter um melhor acesso às obras da editora, e que não fique independendo só da Amazon, por exemplo, né? Que a gente sabe que hoje os mangás, eles estão demorando muito de chegar na Amazon, principalmente as pré-vendas, e aí acaba também afetando na entrega. Às vezes a pessoa que compra na loja física recebe muito antes de quem acaba comprando o mangá na pré-venda na Amazon por conta disso. Um outro ponto negativo da JBC é a demora para lançar os anúncios. Então nós temos também alguns mangás que foram anunciados alguns anos atrás e que não foram lançados ainda. Temos também um problema com outras editoras, mas é diferente ali, como a gente citou, da Panini, que acaba tendo um lançamento mais rápido, a JBC acaba segurando um pouco mais esses anúncios. A gente pode citar o grande exemplo, que é o Inu Yasha, que desde 2016, tudo bem que a gente já sabe que já deu andamento, mas somente nesse ano a gente teve aí uma luz de como que seria. E agora vamos para a editora New Pop, né? Quais são os pontos positivos da editora New Pop? Também entra como um grande ponto positivo a comunicação que a editora tem com o seu público. Então também temos lives toda semana onde são informados, a situação da editora, de alguns títulos, o que vai acontecer, tal, tal, tal. Deixa sempre o público muito informado. E eu acho muito legal que o Júnior, né? Que é o dono ali da New Pop, ele também se comunica muito com o público. Então ele responde mensagem no Twitter, né? Eles respondem também as próprias mensagens que eles recebem nas lives, no Instagram. As redes sociais da New Pop funcionam muito bem, né? É um canal onde você pode buscar para ter algum tipo de informação recente a respeito da obra. Então, ponto mega positivo para a editora. Outro ponto positivo é que a New Pop, ela investe em demografias para nichos diferenciados, que são aqueles mangás que fogem do convencional que a gente já tem, né? Os shonens de lutinha, os shonens de poder, os mangás mais voltados para romance. Então a New Pop, ela pega ali demografias para todo tipo de público. E isso é muito bom, porque deixa o catálogo da editora mais diversificado. Outro ponto positivo da editora é o seu preço acessível. Então a gente sabe que hoje nós estamos passando aí por mangás ficando bem caros, né? Considerado o preço que a gente costumava pagar. E a New Pop, ela consegue manter uma qualidade, né? Física na edição e ainda um preço mais acessível. E um outro ponto positivo da editora é em relação ao seu estoque. A editora New Pop, ela sempre fica antenada em relação aos mangás que estão esgotando para reabastecer o estoque. Então é muito difícil você ter ali um mangá que está raro, né? Que você não consegue achar e que não vai ser ou já não tem planos para ser reposto. Quais são os pontos negativos da editora, né? Os pontos de melhoria. Acho que mais do que as demais editoras também em relação aos anúncios que demoram muito para ser lançados. Então a New Pop a gente tem coisas de anos também, né? Quase, acho que mais até que o próprio Inuyasha. Então eles fazem muitos anúncios, muita, muita coisa mesmo. Isso é bom, né? A gente já saber que é às vezes um título que a gente esperava ou a gente fica às vezes curioso para saber. Mas também a demora pode acabar diminuindo esse hype. Então acho a New Pop precisa desafogar um pouco isso de anunciar, anunciar, anunciar e se preparar, se programar, né? Para a gente ter esses lançamentos saindo de uma forma mais rápida. Outro ponto de melhoria é a demora para a finalização de obras. Então a gente tem às vezes algumas obras que ficam paradas e ficam por muito tempo paradas. A gente tem o exemplo de GTO mas a gente tem a justificativa da editora que é por conta do papel de GTO que é um papel diferente que não é mais vendido no Brasil e tudo mais. Mas não só GTO. Às vezes tem títulos, né? Igual Shakugan Noxana, por exemplo que a gente está parado com ele há meses, meses e meses e nenhuma informação. E não só ele, tem outros títulos também da editora que tem essa mesma paralisação de que a gente não sabe qual vai ser o destino daquele título. E aí acaba ficando aquela coleção incompleta. Outro ponto de melhoria da editora é a periodicidade, né? A New Pop, ela não tem uma periodicidade definida para os seus mangás. Às vezes o mangá, ele vai... fala que vai ser lançado em um mês e não é, acaba atrasando um pouco. E isso acaba também prejudicando a pessoa que já se programa para adquirir aquele tal título naquele mês e acaba não conseguindo. Então acho que é uma coisa que a editora também precisa se programar para ela conseguir lançar os seus mangás quando tiver uma data prevista. Eu acho que é mais fácil a gente se programar e saber que a gente vai contar com aquele título naquele mês do que ter que ficar esperando de fato sair alguma coisa. Outro ponto de melhoria da editora New Pop é em relação à revisão gráfica. Então em muitos mangás a gente tem algum problema, né? De algum erro de português, algum erro de concordância, alguma palavra que foi duplicada. Precisa de ter um revisor aí, né? Para ficar de olho nisso. É a mesma coisa. Se fossem casos esporádicos, até que tudo bem, né? Errar é humano. Mas em muitos títulos da editora a gente tem esse tipo de problema. E um outro ponto de melhoria da editora é em relação aos brindes, né? Eu já até cheguei a brincar no review do Rei de Lata que eu senti falta de algum brinde para quem adquire em loja física, para quem compra o mangá em algum outro local que não nasce na assinatura da New Pop ou na loja da New Pop. Brindes são sempre atrativos. E ainda mais para quem gosta de colecionar, né? E a editora New Pop tem um catálogo bem limitado para brindes, né? É muito difícil a gente ver. E até o GTO, que era um que tinha sempre, não está tendo mais. Agora vamos para a editora Pipoca e Nankin. Pontos positivos da editora Pipoca e Nankin é a qualidade gráfica. Então eles sempre entregam um mangá, né? Com um físico ali com uma qualidade muito bonita. É um mangá bonito de ver. É aquele mangá que você já olha assim de longe já dá vontade de você adquirir. Acabamento também muito bom, né? Assim como a editora New Pop a grande maioria ali é tudo costurado, né? As páginas são boas, enfim. Em relação à qualidade físico, não tem nada para falar da editora Pipoca e Nankin, porque eles sempre capricham nisso. Outro ponto positivo da Pipoca e Nankin é a sua comunicação. Então eles têm um canal no YouTube. E uma coisa que eu acho muito legal e até entra como um outro ponto positivo da editora é o seu marketing. Porque, por exemplo, eles vão lançar alguma coisa, seja um mangá ou um quadrinho. Eles fazem vídeo contando a respeito da história, do que vai ser. E tudo isso instiga o público a querer ficar mais curioso. Então eles mesmos cuidam do marketing deles. Eles mesmos fazem a pessoa a querer ficar curiosa e saber mais. E é isso que eu sinto falta, por exemplo, na Panini, né? É só faz o anúncio ali e tá ótimo. Não! Você tem que instigar, aproveitar que você pegou um título e trabalhar ali em cima. E a Pipoca e Nankin sabe fazer isso muito bem. E um ponto positivo também que eu acho da Pipoca e Nankin, e aí falando até a respeito de mim, eu acho que eles têm um bom relacionamento com os influenciadores, né? Sempre quer saber se tá tudo certo, se eles mandam bastante brinde, né? Eu aqui também, sempre que tem um mangá novo saindo, eles fazem questão de mandar, depois até de comentar, né? Olha, deu tudo certo, assim. Eu acho isso muito importante, porque querendo ou não, um influenciador, ele também ajuda a editora, querendo ou não, né? Indiretamente, assim, porque acaba influenciando, né? Um canal de marketing, querendo ou não. Eu acho isso muito importante. E os pontos negativos da editora Pipoca e Nankin, né? Que entram como pontos de melhoria, é que, primeiro, o que eu vejo as pessoas mais falando é que o Pipoca e Nankin ainda é uma editora muito de nicho, que ela ainda é uma editora, né? Voltada para um público com um poder aquisitivo maior. E por isso, os mangás acabam sendo muito caros, né? As obras acabam sendo muito caras. E o que as pessoas comentam bastante é que tem mangás que não precisam, né? Tem obras que não precisam de tanta qualidade e que isso podia acabar abaixando um pouco mais o preço e se tornar um produto mais acessível. Quem sabe daqui a alguns anos a gente tenha aí a editora Pipoca e Nankin com alguns mangás com preço mais acessível. E agora a gente vai para a editora Devir. Quais são os pontos positivos da editora Devir? A gente também coloca aqui a questão da qualidade gráfica. Então a editora Devir, ela também tem uns mangás bem caprichados, né? Pelo menos todos os que eu tenho aqui da editora, eu não tenho nada para reclamar em relação à questão gráfica, em relação ao físico. Acho todos muito bonitos. Agora, de negativo, né? O que a editora precisa melhorar, principalmente, é em relação à periodicidade. Acho que a Devir, ela é muito perdida em relação a isso. O mangá sai quando der, assim, e ao mesmo tempo que eu coloco também aqui um outro ponto positivo, é mais essa comunicação da Devir com o público que eu sinto muita falta. Às vezes, tá bom, vai ficar só assim. Gente, ó, esse mangá aqui vai sair, vai sair tal mês. E aí, às vezes, nem sai. E aí fica, ó, tem mangás da Devir que eles já estavam para sair desde o mês de maio. E a gente já está em julho e ainda não saiu. Então, falta essa organização em relação à periodicidade e também melhorar essa comunicação com o público. E, claro, cuidar do marketing. A Devir, ela também acaba sendo uma editora de nicho porque eles lançam mangás, né, mais caros, mangás para públicos mais específicos. Mas, muitas vezes, as pessoas desconhecem do lançamento desses títulos por conta de que a editora não tem o marketing. A editora não divulga. As redes sociais, elas são até que atualizadas, mas ainda assim fica muito igual a Panini, assim, só... Tá, gente, a gente vai lançar esse aqui. Olha aqui. Então, falta ainda mais isso, sabe? Igual a gente tem com, por exemplo, a JBC, a New Pop, Pipoca e Nankin, que tem um trabalho muito maior em relação ao marketing, né? Que faz as pessoas querer conhecer mais. Tem uma interação maior com o seu público. E para finalizar aqui as editoras, a gente tem a editora Dark Side. Então, os pontos positivos da Dark Side, também em relação à qualidade gráfica, são muito lindos os mangás que eles lançam aqui, sempre com a melhor qualidade possível. Também é uma editora focada para um público diferenciado. Geralmente, eles lançam essas histórias com um tom mais de terror, né? É uma editora nichada e é justamente para quem curte esse tipo de história. E é uma editora que é bem ativa nas redes sociais. A Dark Side, ela não tem um catálogo extenso de mangás. Eles focam muito mais em livros, em outros tipos de história, mas eles sempre vão colocando e divulgando as suas obras através das suas redes, principalmente o Instagram, que é o que eu mais acompanho. E os negativos da Dark Side é em relação à falta de periodicidade também, porque a gente não sabe quando o mangá sai, Falta um pouco mais de pronunciamento em relação a isso. E também em relação ao preço. Eu entendo que ela é uma editora nichada e que é uma editora que foca mesmo nesse público mais colecionador, mas eu acho que alguns mangás para chamar a atenção de um outro público pode acabar não tendo tanto esse acabamento gráfico, uma capa dura, por exemplo, para acabar diminuindo um pouco o preço e chamar a atenção de um público com um poder aquisitivo um pouco menor. Ai, Joy, teve aí algumas editoras que você não citou a questão do preço e que eu acho absurdo vender um mangá a tal valor. Eu, assim, em relação a preço eu concordo em partes. Eu sei que tem alguns mangás que são um preço bem exagerado e a gente tem o exemplo do preço do Shaman King, né, que foi anunciado aí recentemente a 70 reais. Eu me assustei demais quando eu vi esse preço. Eu sei que é um mangá big que vai ter sobrecapa, não sei o que lá, mas eu achei o preço muito caro. Mas tem alguns mangás que eu entendo o motivo do preço ser aquele. Então, por isso que em alguns casos eu não coloquei o preço como um ponto positivo ou negativo porque eu acho que varia muito. Tem alguns preços que eu concordo, entre aspas, e tem alguns preços que eu discordo total. Só que eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando a respeito de preços, então eu recomendo que você assista esses vídeos para você entender um pouco melhor a minha opinião a respeito disso. Também não coloquei em relação a reimpressões em algumas editoras porque eu vi que as editoras estão muito mais atentas, principalmente as que não ligavam muito para isso. Então, também, como ainda é um assunto que é algo que eu vejo que está sendo colocado em prática, então ainda também não coloquei, mas reimpressão, muitas editoras têm, como eu falei, como até citei aqui, no caso da New Pop, que mantém o seu estoque muito frequente, só que isso é desde sempre, eu vejo também outras editoras como a JBC e a Panini se atentando muito mais em relação a isso ou relançando o mangá em algum outro tipo de formato ou mantendo os mangás com um tempo de vida útil muito maior. Bom, pessoal, então esses foram os pontos positivos e negativos das editoras. E aí, você gostou? Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificação para receber todas as notificações. E lógico, se tem algum ponto positivo que eu não falei aqui de alguma editora ou algum ponto de melhoria, algum ponto negativo e que eu não comentei aqui, você também acha? Deixa aí nos comentários para a gente falar sobre isso. Bom, galera, muito obrigado, então, por assistirem o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e... tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL